Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre os 20 carros mais vendidos em fevereiro de 2019. Por Dentro e Por Fora Carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal, mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Os 20 carros mais vendidos em fevereiro de 2019 começam com a 20ª posição. Encontra-se o Volkswagen Virtus, que empacou 3.106 unidades. Na 19ª posição chega o Toyota Corolla, que caiu muito nesse mês, que empacou 3.359 unidades. A Fiat Toro caiu um pouco também, está na 18ª posição, com 3.361 unidades vendidas. O Renault Sandero chega na 17ª posição, com 3.604 unidades emplacadas. O Volkswagen Fox chega na 16ª posição, com 3.795 unidades vendidas. Na 15ª posição, nós temos o Hyundai Creta, com 3.984 unidades emplacadas. O Nissan Kicks chega na 14ª posição, com 4.137 unidades emplacadas. Na 13ª posição, nós temos o Honda HR-V, com 4.256 unidades emplacadas. Na 12ª posição, chega o Jeep Compass, com 4.371 unidades vendidas. O Volkswagen Gol caiu para a 11ª posição, com 4.565 unidades vendidas. Na 10ª posição, chega o Jeep Renegade, com 4.706 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo chega na 9ª posição, com 4.813 unidades vendidas. O Fiat Mobi chega na 8ª posição, com 4.885 unidades emplacadas. Na 7ª posição, nós temos o Renault Kwid, com 5.473 unidades emplacadas. O primeiro sedã da nossa lista, chega na 6ª posição, é o Chevrolet Prisma, com 6.499 unidades emplacadas. A primeira picape da nossa lista, chega na 5ª posição, é a Fiat Strada, com 6.553 unidades vendidas. Quem subiu bastante em nossa lista, foi o Fiat Argo, que ocupa agora a 4ª posição, com 6.674 unidades emplacadas. O Ford Car voltou a ocupar a 3ª posição, com 7.633 unidades emplacadas. O Hyundai HB20 voltou à 2ª posição, com 8.055 unidades emplacadas. O sempre líder, o primeiríssimo, o Chevrolet Onix, em 1ª posição, com 18.392 unidades vendidas. Então é isso aí pessoal, este é o ranking dos 20 veículos mais vendidos em fevereiro de 2019. Eu quero ouvir a sua opinião, a respeito desta lista. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste ranking. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!